Tirar uma conclusão concreta, não, World of Warcraft é o... Bem-vindos a M.O. News, o seu programa de novidades do mercado M.O.s E galera, uma semana que começa com péssimas notícias para todo mundo que é fã dos M.O.s A confirmação do adiamento do primeiro Open Alpha de Ash of Creation Nova classe no Black Desert Online Rumores sobre o cancelamento, o fechamento dos M.O.s mais antigos e mais tradicional do mercado E também Elder Scrolls Online não é o jogo com o maior número de assinantes no mercado M.O.s Por que eu tenho que falar esse tipo de coisa? Não sei Mas a gente tem que explicar para vocês porque senão vocês ficam com a informação errada aí quando vão debater Então galera, vamos dar uma olhada nas principais novidades do mercado dos M.O.s nessa semana Para começar galera, vamos falar sobre Black Desert Online Black Desert, esse M.O. que é altamente popular aqui no Brasil Que tem uma comunidade muito grande Anunciou a nova classe que vai ser lançada O Sage, não, não é o do Final Fantasy XIV Tem o Sage do Final Fantasy XIV e agora vai ter o Sage também do Black Desert Online O que que vai ser o Sage? Essa nova classe, ela controla o tempo Para reduzir o cooldown das habilidades específicas É a única classe que pode acessar as ruínas De Istria e o tempo de Ackman Sem itens de entrada E também, o que que eles são? Eles são astrólogos de um antigo império Que foram os primeiros a descobrir o espírito sombrio E para proteger o mundo Eles construíram a Toraxion Uma antiga fábrica de pesquisa de armas E por 49, eles perceberam que 49 anos no futuro O cometa ia passar E eles se trancaram Para se preparar um dia E expulsar a força do mal E esse dia logo chegará Desculpa, é a inscrição que eles deram Eu sei que é meio PR, é imprensa Mas essa é a inscrição que eles deram Galera, o que que nós sabemos por enquanto do Sage? São pouquíssimas informações Tem o vídeo que tá passando aí pra vocês Mas além disso, tem pouquíssima coisa Quanto que vai ser lançado Como é que vai ser lançado Como é que vai funcionar Quais são as habilidades Por enquanto, é só isso que nós temos Mas além do Sage, nós vamos ter novas áreas Que estão descritos aí também Nessa descrição do Sage Novas regiões que vão ser lançadas Dentro de Black Death Além de Black Death, nós temos notícia Que não é tão boa assim Sobre o Rift Galera, pra quem é mais novo O que que é o Rift? O Rift é um M.O. super tradicional Que um dia Acreditem ou não Chegou a concorrer Diretamente com o World of Warcraft Por quê? Esse M.O. Ele foi lançado Exatamente na época do Cataclisma E o Cataclisma Foi a primeira expansão Que os jogadores Ficaram satisfeitos com o World of Warcraft Era uma época Que até que os jogadores Que gostavam de World of Warcraft Pela primeira vez Estavam procurando outros jogos Pra jogar Porque não gostaram das mudanças Que foram apresentadas no Cataclisma E a empresa A Trial Ela foi super esperta Ela foi super malandra E ela começou a fazer uma propaganda Super agressiva Você não está mais a zero Essa era a frase que ela usava Agora você está no outro jogo Você não está mais a zero Isso acabou fazendo Que muita gente Pelo menos Testasse o Rift Porque ele era muito parecido Não era igual Mas era muito parecido Tinha muita coisa Que você também encontrava No World of Warcraft Tinha um sistema de classe Muito legal Que você podia criar Builds completamente doidos Completamente malucas Tinha Dungeon Tinha Ride Era muito parecido Mas ao mesmo tempo Trazia elementos diferentes Pro mercado dos MMOs E o que que vem acontecendo O Rift Ele teve esse boom Quando ele foi lançado Lá atrás No Cataclisma 2008 2010 E depois Ele acabou caindo um pouco No ostracismo Que foram lançados Outros MMOs E muita gente acabou Deixando de jogar o jogo Há algum tempo atrás A Trial Que é a empresa do Rift E também do ArcAge Ela foi comprada Pela Gamigo E essa semana Semana passada Começaram a surgir Vários rumores De que a Gamigo Tinha demitido Vários envolvidores Do Rift E começou um Forte debate Se a empresa Iria fechar Os servidores E acabar com o Rift Por quê? Porque mês passado Dois meses atrás A Gamigo Ela também tinha anunciado O fechamento De quatro Outros MMOs Que também eram da empresa E todo mundo sabe Que o Rift Atualmente Não tem Muitos jogadores Assim Então na verdade Para muitos analistas Era só uma questão De tempo Que isso acontecesse Então Com esse rumor Que tinham sido demitidos Vários envolvidores Começou essa preocupação Do mercado Mas a própria Gamigo Soltou uma nota Falando o seguinte Olha só Sim Tiveram algumas demissões Mas a gente ainda vê Um futuro muito grande A gente ainda se compromete Com o Rift E vai ter uma comemoração Pelos dez anos do jogo Porque o jogo Vai completar Dez anos Agora então Ele foi lançado em 2011 Ele vai completar Dez anos Agora em 2021 E eles estão comprometidos Em fazer um evento especial Para comemorar Esses dez anos Isso quer dizer Que o jogo Não vai ser cancelado Não Pode ser apenas A empresa Tentando acalmar Os fãs Para tentar Continuar pagando Dinheirinho Ou tentar Dar uma última vida Uma última chance Para o aniversário De dez anos Para ver se as pessoas Voltam Se não voltarem Aí ano que vem Ou no final do ano Ela cancela o jogo Porque infelizmente Apesar de ser Muito importante Para quem não sabe O primeiro vídeo Aqui do canal Foi de Rift O primeiro vídeo Que eu fiz aqui Foi mostrando Como é que era Um Rift No Rift Por que Por que esse nome Rift Porque o grande A grande atração A grande novidade Que o jogo trazia É que além de tudo Aquilo que você espera De o MMO Dungeon Então Raiz PVP Battlegrounds Ele tinha os Rifts Os Rifts Eram portais Que abriam No meio do mapa E começavam a sair Elementais Que a gente tinha Que atacar E a gente tinha Que derrotar Então Basicamente É isso que eles fizeram Eles pegaram Esses eventos Que não era uma coisa Muito comum Naquela época E trouxeram Eventos dinâmicos Para toda hora Que acontecia no mapa E aquilo Foi uma certa Foi uma grande novidade Do cenário dos MMOs Quando foi lançado Lá atrás E o primeiro vídeo Daquele canal Foi mostrando Como são os Rifts Dentro do Rift Então quem quiser Aproveita e dá uma olhada No primeiro vídeo do canal Então por enquanto É isso que nós temos De informação A minha sensação É que por enquanto O Rift Não está correndo risco Mas Tudo vai depender Do desempenho Desse aniversário De 10 anos Se não for bem Grande chance Que ano que vem Ele não esteja mais Para os jogadores E se você nunca jogou Testa Porque o jogo Hoje em dia está grátis Teste para ver Se você gosta E galera Hoje eu queria falar Com vocês De um parceiro Aqui do canal Que é o NoPing O NoPing É um programa Que trabalha Para deixar Os seus jogos online Muito melhores E muito mais rápidos Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta Entre o seu computador E o servidor do jogo E com isso Diminuindo em muito O seu MS A latência A latência dos seus jogos E além disso Ele vai acabar Com a perda De pacote E com desconex Sabe quando você está Jogando Aquelas travadinhas E você não sabe O que acontece Sabe quando você está Jogando E você fica caindo Isso é porque A rota do seu provedor Está toda zoada E o NoPing Conserta Isso nunca mais Vai acontecer E agora Além de tudo isso Eles tem uma nova Ferramenta Que também aumenta O seu FPS Você pode aumentar De 10 até 30 de FPS Tudo isso Num programa só E galera Se você quiser Você pode testar O NoPing De graça Por 7 dias E se gostar Você paga 30% mais barato O que você tem que fazer Aqui embaixo Vai estar o link Você vai clicar Nesse link Baixar o programa Fazer o cadastro Usar o cupom Lorde Mas só isso E galera Uma outra notícia Que sinceramente Eu odeio ter que ter De vocês É de mentir Sites Ou Youtubers De MMOs Por que? Galera Eu acho que eu vou ter que lançar Um site Desmitificando Sabe aquele site Que fazem verificações Do que os políticos falam As mentiras Que os políticos falam Fake news Eu acho que vou ter que lançar Um site sobre fake news De MMOs Porque está impressionante Há um tempo atrás Eu tive que desmentir Um site Um site muito grande Que soltou uma matéria Dizendo que o World Tinha 30 milhões de assinantes Por que? Porque a Blizzard Ela soltou o relatório E falou que ela tinha 30 milhões de jogadores mensais E aí o cara Lá do site Ele viu aquilo E achou que ela estava falando Era 30 milhões de jogadores Só do World Só que não Era 30 milhões De todos os jogos abridos WoW, Diablo, Hearthstone Eu vou ótimo É óbvio Se o WoW tivesse 30 milhões Ele ia ter 3 vezes mais Do que da época do Raft Alguém acha que isso seria crível? Óbvio que não Qualquer um que conhece 1% do mercado de MMOs Sabia que aquela matéria Estava errada Mas o cara escreveu O mesmo assim E aí qual que é o problema? As pessoas hoje Elas acreditam Naquilo que elas querem acreditar Não que faça sentido Se eu sou fã do WoW Se eu gosto do WoW Se eu sou uma matéria Dizendo que ele tem 150 bilhões de assinantes Eu vou achar que é verdade Porque eu quero que seja verdade A minha raciocínia A minha inteligência Está dizendo que não É mentira Mas eu vou fechar Porque eu não quero Eu não quero saber a verdade Eu quero aquilo que confirma No que eu acredito Então E agora Saiu uma outra notícia Porque um site de MMO Divulgou De que o Elder Scrolls Online Tem 18 milhões de assinantes E agora é o MMO Com o maior número De assinantes no mercado Obviamente Eu preciso dizer para vocês Que é fake É fake Mais uma vez É um jornalista Um redator Que não sabe nada do mercado Tem a menor ideia Do que está acontecendo Ele leu a matéria em inglês Não entendeu direito a matéria E traduziu a matéria Assim mesmo E dane-se O que aconteceu na verdade É o seguinte Quando teve essa união Agora que foi aprovado A Bethesda A Microsoft Comprar a Bethesda Os jogos Os jogos Os jogos da Bethesda Eles estão indo para o catálogo Da Microsoft Inclusive para o Game Pass E um dos jogos Que vai estar dentro do Game Pass É o Elder Scrolls Online A partir de agora Se você tiver o Game Pass Você não precisa comprar O Elder Scrolls Online Vai ser de graça Você só precisa comprar As DLCs Mas o jogo Você não precisa mais comprar Se tem o Game Pass Você tem o Elder Scrolls Online Beleza E para anunciar isso Eles soltaram uma nota Para a imprensa O que é normal Quando tem essas coisas As empresas Soltam notas para a imprensa E nessa nota O que eles falam Olha só Nós das Animax Estamos muito felizes Por fazer parte Da família Microsoft Blá 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 E queríamos anunciar Que nós temos Mais 3 milhões De jogadores Lifetime Somando no total 18 milhões De jogadores Lifetime O que isso quer dizer Eles tem 18 milhões De pessoas Que em algum momento Compraram o jogo Porque o Elder Scrolls Online Você compra o jogo Você não precisa pagar A mensalidade Você pode pagar Que você vai ter vantagem Mas só de comprar Você pode jogar o jogo todo Menos as DLCs Então ele quis dizer Que até o momento Desde que o jogo foi lançado Até hoje 18 milhões de pessoas Compraram o jogo Óbvio que ele não quis dizer Que tem 18 milhões De assinantes No Elder Scrolls Online É óbvio que não Qualquer um Que conhece o Mercado das M.O.s Ia ler aquilo Tá errado Porque tá errado A nota oficial A nota da Disney Max Da Microsoft Não diz nada disso Foi o site Que traduziu Completamente errado E soltou a si mesmo É como se eu chegasse aqui E falasse Não O World of Warcraft Não tem 2 milhões 3 milhões Assinantes Tem 150 milhões Por quê? Porque 150 milhões De pessoas Compraram o WoW Desde que ele foi lançado Em 2004 Até agora No total Foram vendidas 150 milhões de copas E foi isso que a pessoa fez Então não galera Elder Scrolls Online Não tem mais assinantes Não tem mais assinantes que o World of Warcraft É óbvio Mas tudo bem E pra completar Hoje tá cheio de notícia ruim Né galera Pra completar Ash of Creation O M.O.s mais aguardado Sem dúvida nenhuma Dos próximos anos Que estava preparando O primeiro evento Entrar nessa fase alfa Então eles decidiram Fazer um adiamento Porque essa fase alfa Seria a primeira vez Que nós poderíamos Jogar o jogo E mostrar pra vocês Até agora Tudo do Ash of Creation Tá sob MDA O que isso quer dizer? Você pode estar até jogando Eu não estou Mas você pode estar até jogando Mas você não pode falar pra ninguém Esse alfa Era a primeira vez Que a gente ia poder fazer vídeo Fazer live Mostrar pra vocês Como é o jogo Pra quando vai esse alfa? O alfa Ele foi adiado Para maio Só que maio Acontece a fase alfa Em NDA A fase alfa Aberta Pra todo mundo Que puder Que tiver dentro do alfa Quiser mostrar Vai ser em junho Ela vai ser Do dia 1º Ao dia 14 de junho Resumindo A partir de agora Se nada mudar 1º de junho Nós vamos Pela primeira vez Ver as pessoas Fazendo vídeos Streamando Mostrando ao vivo Como é Ash of Creation E se você não sabe Como é que é esse jogo Não se preocupa Que aqui no canal Já tem dois vídeos Prontos aqui pra galera Sobre por que Esse é o MMO Mais aguardado Nos últimos 5, 6, 7 anos A ser lançado Vale a pena Porque se eles entregarem 10% do que eles prometem Vai ser um Grande MMO Só 10 Só 10 Tomara que traguem mais Mas se entregarem Só 10 Vai ser um ótimo MMO Então galera É isso Essas são as novidades Dessa semana Do Mercado dos MMOs E escreve aqui embaixo Qual novidade Chamou a atenção de vocês Vocês acham que o Rift Vai realmente acabar Que ele não está gerando Tanto interesse assim Vocês gostaram Do nova classe do Black Deaths Vocês acharam Vocês viram essa notícia Dos 18 milhões de acidentes Do Elders Crossline Vocês logo de cara Perceberam que não tinha nada a ver Que tinha alguma coisa errada Ou vocês também foram enganados E agora vocês entenderam Por que não tem nada a ver E vocês Estão empolgados Com o Ash of Creation Vocês pretendem Assistir vídeos Assistir as lives Vocês pretendem acompanhar Esse alfa Que vai acontecer agora Em junho Ou vocês não Têm interesse no jogo Deixa o comentário A gente está aqui embaixo No assistindo o Brasil No Codex Muito obrigado Tchau Tchau